A CIDADE NO BRASIL 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 A BANDOAL Meio que trilhou esse caminho Pra quem tá chegando agora na música pop Eu queria que vocês falassem um pouquinho Sobre esses sete anos de vocês Que de muita coisa aconteceu Num período que Grande, mas que também não é tão grande Mas que aconteceu muita coisa Muita coisa mudou nesses sete anos Muitas transformações aconteceram A gente chegou num momento Em que não existia tanta visibilidade E o nosso grupo Ele não era tão grande Não existia uma cena formada Eu acho Tanto que a gente Tinha muita dificuldade Porque a gente acabava Não se enquadrando E não se via Num determinado grupo Hoje em dia não A gente já consegue Ter festivais Próprios E como vem acontecendo E tudo mais Mas eu acho que é isso Eu acho que a BANDOAL Desbravou um caminho Dentro do pop Dentro dessa visibilidade De LBTQ No momento em que ela Ainda não tava tão grande E a gente já escutou De todos esses artistas Desde Pabllo A gente cantou com a Pabllo Agora nesse final de semana A gente cantou com ela E ela falou no final Gente, isso aqui é a BANDOAL Eles sempre me inspiraram Pra estar aqui Onde a gente tá E quando a gente chegou Na verdade A gente era meio desamparado Mas a gente não tinha essa ideia A gente simplesmente fazia O nosso trabalho Fazia o que a gente gostava Não tinha esse movimento Hoje em dia de videoclipe Não tinha esse movimento pop Que tem hoje em dia Mas a gente fazia O que a gente tinha vontade ali E acabou que depois Pra frente as pessoas Hoje em dia A gente vê muita mensagem Das pessoas Meio que reconhecendo isso Fala assim Olha A BANDOAL carregou o pop Meio que sozinha Por um tempo ali Porque não tinha ainda Na época não tinha nem Anitta Que a gente surgiu Então assim Existia ela ali Mas ainda não tinha O Show das Poderosas Então ainda era meio funk Sabe Veio Ludmilla Aí veio Ludmilla E aí começou Mas foi um processo natural Assim da gente A gente surgiu fazendo ali O que a gente achava legal E acabou que Entrou na onda agora E as pessoas perguntam Falam assim Nossa mas agora que tá Nesse momento Vocês vão acabar Aí você fala Gente mas é exatamente por isso Porque acho que agora É o momento certo também Pra gente poder aproveitar isso E uma coisa muito interessante Do som da BANDOAL É que sempre teve essa mescla Não só de estilos musicais Vocês começaram ali Mais inspirados pelo Tecnobrega Misturando com essa coisa do pop E ao mesmo tempo Também tem a questão do humor Na música E também de muitas referências Da cultura pop brasileira E da cultura pop mundial Também inseridas na letra Como é que foi o processo De composição de vocês Também nesse período De misturar estilos E misturar tantas referências Na música de vocês Bom a gente é um resultado De tudo aquilo que a gente consome Então a BANDOAL Nada mais é Do que tudo que a gente Ao longo da nossa vida E infância E adolescência O que a gente consumiu O que a gente gostava É muito mais simples Do que todo mundo pensa O que a gente sempre fala Que não tem grandes Planos mirabolantes Por trás da nossa criação A gente faz de livre e espontânea vontade Tudo com muito trabalho Simples no modo de dizer Que você pega da referência Porque assim A gente Como banda independente A gente tinha uma gravadora Mas querendo ou não A gente meio que direcionava E fazia tudo Então as nossas músicas Até a gente gravar Fazer todas as ideias Todas as composições Fazer a produção Juntar aquilo tudo Acabava que Num processo natural A gente sabia O que dava certo E o que não dava Porque por exemplo A BANDOAL nunca fez funk Que é uma coisa Que a gente achava Que não tinha Ali no início Tinha uma musiquinha Rolou Rolou uma pequena referência Mas depois a gente viu Que não tinha muito a ver Com o nosso som Então era meio natural O caminho que a gente Tomava ali nesse quesito Sabe? Que era meio que isso As letras A gente via Olha isso aqui Tá meio forçado demais Tá parecendo O humor aqui Passou um pouco Tá meio programa De comédia Não é isso Entendeu? Então sempre foi Uma coisa mais Foi no flow É do que a gente achava Eu sou a grande musa Inspiradora De todas as linhas Mentira Mas tô na rua Foi inspiradora Eu vim, né? Eu fiquei sabendo É pra Cândido É não Mas nas músicas E nos clipes A Mel sempre tem Essa coisa da musa mesmo É o empresário Amor, eu sou a musa, né? Mas por quê? Os empresários Somos nós mesmos É E vocês falaram A questão da referência É A gente tem várias músicas De vocês Que tem muito De Da história Da televisão brasileira Tem referência Pra banheira do Gugu Também tem a história Da música A gente tem referência Ao sertanejo Cowboy Isso E também tem referência A samba No Na que vocês vão cantar Daqui a pouquinho Pra gente É Como é que É pegar Esse tipo de coisa E colocar na música De vocês Acho que é uma grande Nostalgia Assim, sabe? A gente gosta muito De referência, né? A gente gosta muito Nós Consumimos muita coisa Assim como o Matheus Disse Tipo, a gente consome Muita coisa E tudo que a gente gosta A gente bota A gente transforma E coloca no que a gente faz É meio complicado Porque, por exemplo A xé é uma coisa Que faz parte da cultura Do mundo Assim, do Brasil Inteiro E carnaval E etc Então, é bem fácil A gente botar ali Mas tinha uma memória afetiva, né? É, também Da gente querer pegar E gostava do axé Do tchan Gostava do sertanejo Raiz Sabe? E aí a gente veio Como a banda do O Sempre meio que retratou Esses E começou numa festa Que trazia todos esses hits Populares Eu acho que isso veio Também junto, sabe? Então, vamos de búzios? Vamos Bora É, também Do seu rostinho Quero te fazer carinho De bom pra nanar Esse queimado de romance Vejo as suas luces Cores do abadá E o nosso seu Jorge Nem pareço com o Sione Não tem nem comparação Por isso não é de santo Mas entendo as búzios Do seu coração Eu, também, do seu rostinho Quero te fazer carinho De bom pra nanar Esse queimado de romance É, também, do seu rostinho Com as suas luces Cores do abadá Eu, também, do seu Jorge Nem pareço com o Sione Não tem nem comparação Eu, também, do seu rostinho Mas entendo as luzes Do seu coração O meu destino é você Saiu nas cartas, bebê Oh, 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 oh! Darão não pode mentir De mim não dá pra fugir Oh, 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 oh! Não adianta tentar O amor veio pra ficar Eu não consigo esquecer, já tá grudada em meu ser É tão lindo o seu hoje, quero te fazer carinho, te pôr pra nanar Esse clima de novo você vem com as suas novas histórias do abadá Eu não sou seu jasmo e marisco, a seane não tem nem comparação Eu sou jasmo e marisco até os buzos do seu coração Vem Brasil! O meu destino é você, saio nas cartas bebê Tarou, não pode mentir, de mim não dá pra fugir Oh, 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 não adianta tentar, o amor veio pra ficar Oh, 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 eu não consigo esquecer, já tá grudado em meu ser Tudo que eu sinto é tão natural, vamos adentrar um portal no amor Quando a sua dia vem faz um ó, você é minha lua e amor Eu sou seu sol, sou seu sol, seu sol, essa é minha luz, eu sou seu sol Tudo que eu sinto é tão natural, é tão natural, você é minha luz, eu sou seu sol Aê, que bonito Bom, e eu queria também que vocês falassem um pouquinho sobre a amizade de vocês, né? Não é verdadeira Não é verdadeira? A amizade de vocês Não é verdadeira É marketing Como é que vocês se conheceram? A gente foi selecionado em realizações Bom, a gente se conheceu em Goiás, na noite goiana, que é uma noite que ela não é muito grande Então geralmente as pessoas que frequentam os mesmos lugares, como nós somos, né? De um grupo pequeno, a gente acabava se encontrando nas festas e aí... A gente se encontra, se encontra, se encontra e um dia a gente se considera amigo, entendeu? E foi isso que aconteceu, aquela brincadeira, gente Mas a gente se via muito... Eu fiquei amiga primeiro do Matheus Que ele fazia festa e me chamava pra fazer uns vídeos e tudo Ela era atriz Sempre fui, né? E aí... Depois o Davi entrou e a gente também ficou amigo, a gente se bateu E aí os meninos me fizeram uma proposta, faz muito tempo, isso foi até engraçado Eu lembro que a gente tava na casa de um amigo nosso, lá em Goiânia O Matheus falou assim, a gente vai fazer uma banda e você vai fazer parte dela Falei assim, tá... Não foi um convite, foi um último bato É, foi meio assim, tá... Mas isso demorou, depois de, sei lá, quase um ano, assim, eles vieram me convidar A gente fez uma banda, vamos participar com a gente Eu falei assim, gente, olha isso Que engraçado Somos homens de palavra Amei E a Mel, muito novinha, assim, só concordava Que eu falei pro Davi, a gente precisa de uma pessoa que tope tudo, assim E ela topava a pessoa com a Mel Era aí, querida, nossa, você não viu o clipe de Cowboy? Eu entro até embaixo da terra, querida Nossa, sabe o que eu tava vendo o clipe esses dias e eu pensei Que tem essa cena no final, né, que a gente cavou Mandou cavar um buraco, né, pra enterrar a Mel E botou ela E assim, racionalmente Aquele buraco, você nem tem a pessoa tão raso, né Na verdade não precisava nem a Mel ter naquele buraco A gente podia ter fingido que buraco era fundo E eu tava enterrando ela lá dentro Mas não precisava ter mostrado Gente Porque essa cena foi assim, ó É o teste Tinha 500 moscas, assim, ó E ela ficava assim, ó Já tava lá É a vida me testando Ela fica quieta Tem que ser, tá morto Você não tem expressão É a vida me testando Nossa, foi O fim do buraco é a Mel pedindo socorro Nossa E ela saindo da cova, né Que ela queria chorar O Brasil, né O 7 a 1, Alemanha O Brasil Não, e o povo Joga a terra em cima Gente, como é que eu jogo? Mas vai na cara dela Não tem como jogar A minha barriga, eu lembro Foi assim, foi tudo Mas mexeu ela, chorou Que loucura Eu chorei Levantou chorando Nem precisava É, porque você tá dentro de uma cova Tão tacando terra Mexeu com o psicológico É, você tem que ficar quieto também, né Essa coisa Você não pode nem demonstrar o sentimento A atriz, né Acho que foi a maior cena da minha vida É, e agora que vocês vão dar um tempo na carreira em grupo Mas vocês vão continuar ainda sendo amigos Vocês vão continuar ainda se ajudando O Matheus já me adiantou Esses dias que vocês vão continuar gravando juntos Pro EP do Matheus que vem por aí E como é que vocês vão continuar essa amizade? Como é que vai ser? É assim Nossa, esse EP já tá uma promessa, né Então é que você fala Não precisa de esperar nada, tá Como eu sempre cuidei dessa parte musical também Agora também Eu tô igual o Ilaema aqui O Matheus direto, ele me mandava de pra mim É só, me ajuda aqui, ó Dá uma dica desse negócio aqui Aí a gente fica trocando umas figurinhas É porque eu sou compositor Mas eu não sou produtor musical, né E o Davi que ele sempre que cuidou dessa parte instrumental toda Então pedi-me uma dica, né? É isso aí, galera Dicas, ajuda Quanto mais gente vai ter a música minha Não tem como fugir, gente Não tem como fugir Porque eu e o churrasco vai estar todo mundo lá, entendeu? Então tem que preservar boa convivência Se não, não dá certo Aquela cultura encanta E aí, a partir de agora Que vocês vão encerrar a agenda de shows Até fevereiro O que é que vocês estão planejando Cada um pra sua própria carreira Começando por você Eu vou continuar com o programa Com a Estação Plural Que vai começar a terceira temporada agora em março A gente começa a gravar Tem o bloco de carnaval Domingo, ela não vai Que a gente já começou os ensaios também Que vai ser bem grandão esse ano O ano que vem, quer dizer E tem muita coisa pra acontecer, sabe? Eu já falei que eu tenho um projeto de livro Pra lançar Eu quero lançar, tipo, no ano de 2018 Mas também não tenho certeza Também não quero deixar isso em aberto pra galera Mas eu estou escrevendo É isso só, tá bom Você, Matheus? É, eu vou continuar na música, né? Eu tenho algumas composições já Eu tô trabalhando em cima dela Mas é complicado responder assim Ah, o que você vai fazer agora? A gente ainda Essa decisão, ela é recente A gente Tá com a banda UOL Vai continuar até fevereiro Mas Nós estamos passando por aquele processo De autoconhecimento Pra saber o que Vai sair, entendeu? Mas é continuar na música Eu também Tô preparando agora Tô descobrindo meu som Comprando coisas novas Já falando com o pessoal Eu espero assim Pra não demorar muito Lançar um trabalho no ano que vem ainda Não sei ainda Porque esse processo aí Sempre se já viu Bandas demoram um ano Dois anos pra gravar CD ou artistas e tal Não quero demorar tanto tempo Vou tentar focar nisso Pra poder ter material novo É complicado eu falar disso agora Porque a banda toma muito tempo da gente Por isso que a gente precisa dessa pausa Pra poder fazer as outras coisas, sabe? E agenda de show E durante a semana entrevista E tem uma série de coisas Então a gente precisa primeiro Dar a pausa Lá em fevereiro A gente vai conseguir fazer isso E aí depois A gente vai conseguir assentar Tudo que a gente quer fazer De projeto É, porque tem que virar a chave, né? Exato Senão fica tudo em aberto É, muitos caminhos Eu queria fazer igual o meu falou uma vez Eu queria assim, ó Pegar, terminou O último show No outro dia Fazer uma viagem Assim, ó É, três meses Desanoviar 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 A cabeça Aí você vira essa chave Inclusive se alguém quiser Me dar uma viagem pra Comprar Me dar uma viagem Dá uma viagem pra Índia E falar que aquelas coisas de milhas aí, ó Aquela Índia A gente tá precisando Imagina Pausas da banda do ó Pra poder, entendeu? Dar uma Frequência na cabeça Mas assim, bate o nervoso pra vocês Porque vocês passaram sete anos Com a cabeça focada Na banda do ó Claro Como é que vocês se sentem assim? Tipo, dá um aquele Dá um Dá um Dá um Dá um Porque assim, até então A gente vai fazer show até março, né? Então por isso que eu falo É bom a gente ir pensando Pra gente ir trabalhando coisas Na nossa cabeça Pra também não perder o timing das coisas, né? Mas dá um nervoso, né? Porque até então A banda do ó É uma coisa segura Se a gente lançar Agora eu tô na rua mesmo A gente lançou E tá com sucesso As pessoas, né? Ficou nos vídeos em altos Até hoje Tá aí fazendo Tá uma repercussão muito boa E agora vai ser meio que, né? Cortou a corda Jogou a gente lá E agora vamos Entendeu? A equipe inteira É tudo novo Mas eu tô tentando Não, mas eu tô tentando Não absorver Nenhum tipo de sentimento E não pensar também muito nisso É Porque você Por exemplo Eu acho que as coisas Elas podem ser muito mais leves, sabe? Acho que as pessoas Têm históricos Então elas Preveem futuros, né? Elas falam Ai, vai ser isso Ou não vai ser isso E vai acontecer isso E aquilo A gente vai escrever Uma nova história, sabe? Os três estão felizes E os três querem Uma coisa nova Então isso é Primeiramente O mais importante de tudo E é muito bom Eu quero, inclusive Falar isso, né? Pros fãs Pra quem tá assistindo a gente Que é isso, galera A gente tá vivo, sabe? Ninguém morreu Sabe? Então não precisa disso daí Ninguém morreu Eu vou tá lá Davi vai tá lá Continua bonito Cada dia mais bonito Entendeu? Matheus tá aqui Belíssimo Belíssimo Maravilhoso Tá todo mundo aqui Nós somos amigos E a banda É um projeto Que vai ficar aí pra sempre Tá eternizado em DVD Tá eternizado em disco Tá eternizado na internet Então galerinha Tipo, tá menos, tá? Quero deixar um recado Pros fãs Pode deixar A vontade Segue o baile Segue o baile, entendeu? O baile segue E aí também acompanha a gente No que a gente for fazer também Dê apoio para o artist Se você gosta Mas assim É, não Eu só queria falar assim Porque tem muita gente Que essa coisa de prever o futuro Que é péssimo, né? Porque assim Querendo ou não É uma fase de transição Onde a gente tá precisando de apoio, né? Tipo assim Ah, então vai lá Fazer o que você quer Não, mas a gente tá recebendo Bastante apoio Vai A gente tá recebendo Eu tô vendo bastante mensagem De gente falando Tem gente que é Que fica puta Fala Vocês não vão fazer isso É sozinhos Calma, gente É mãe de nada, né? Não joga Mas eu acho que o mais importante De tudo essa questão Sozinho É você acreditar no seu trabalho, sabe? É Você tem que fazer aquilo Que você acredita Assim como a gente fazia Com a banda O Entendeu? Eu acho que É um processo natural ali Da gente seguir junto Mas assim Principalmente gostar E acreditar no que tá fazendo Tem que acreditar Eu, por exemplo Vou cantar gospel É Tem que fazer o que gosta E acredita, entendeu? É isso Acredito Fecha o olho e vai, entendeu? Segura na mão De Deus Segura Tá, começou Mas é bom Para os fãs Antes de vocês se separarem Vocês deram um presente Para os fãs Que é a música nova A Tô na Rua Tô na Rua Fala um pouco Fala um pouco Da música nova Essa Tô na Rua De onde ela surgiu Qual foi a inspiração De vocês A Mel foi a grande É que eu tava passando Por uma fase complicada E eu fui desabafei com ele Tipo umas coisas Tipo, ah, tô triste Por isso que eu não consigo Ficar em casa Não consigo ficar na minha casa Não sei o que Aí ele pegou A parte C ali Já mandei de volta pra ele E a música ficou pronta Muito rápido Essa foi de todas as que a gente Tava imaginando Em fazer Ela ficou pronta Tipo, super rápido Daí, depois No processo natural Que a gente falou Ai, vamos, né Dar essa pausa Aí a gente pensou Acho que essa música Tem a ver com isso também Que a gente tá passando agora Então vamos gravar ela E lançar ela Uma letra que eu acho Que todo mundo também Se identifica Porque falo sobre Essa necessidade Que a gente tem De procurar fora de casa Algo que Não existe Que não existe Ou que a gente tá buscando Tipo, encontrar amigos Beijar na boca Ontem eu beijei na boca Esse tipo de coisa O bom é que deu Deu bastante tempo Pra fazer também Porque isso já faz meses, né Que essa música já tava Tava produzindo Tava produzindo, produzindo Até que eu já Não tinha mais ideia E eu chamei o Pedro Aqui do lado Falei assim, amigo Que também é um ótimo produtor Um ótimo produtor Um menino muito talentoso Sim Um menino produtor E aí eu falei pra ele Amigo, me ajuda Porque assim Eu já estagnei essa cabeça Já tô mesmo Já a gente já Nem sei mais Mandei E aí foi que ele deu O brilho todo aí Da produção Junto comigo E a gente lançou E deu pra essa música A gente ama, né A gente ama E vocês lançaram O clipe ontem Apresentando a música Pra todo mundo Só que os sons querem saber Quando é que a música Vai sair no streaming Dia 15 de dezembro É que a gente não quis atrasar É que eu vi a Taylor Swift Gostei Do que ela fez É porque o Spotify Ele tem uma mecânica As plataformas todas Na verdade, né E aí a gente Se enrolou um pouco nisso E acabou que a gente enviou E eles deram esse Né, de falar assim Meu, não vamos lançar o clipe Dia 15 E vamos esperar Vamos lançar logo Então, óbvio Para os fãs Dia 15 de dezembro Sexta-feira Da outra Mas vai vendo o clipe A gente vai vendo o clipe Vai aumentar essa visualização A gente está Mais de 24 horas Nos mais vistos Em 11º lugar Ontem foi até 2º lugar Agora que acabou Acabou não Acabou não Acabou não Acabou não Acabou não Só para dar um sustinho Agora que acabou Que é show É uma estratégia É uma estratégia Para dar mais view também Bom, vamos apresentar a música Então, olha Na verdade Eu queria até falar Que não é todo dia Que a gente vê a banda Dó tocando assim Acústico, né Eu acho que a gente nunca nem fez isso Olha só que honra Da gente aqui Eu quero uma só Dvd O acústicozinho O acústicozinho Então vamos lá Para apresentar a música nova Eu estou na rua Tá Sabe, meu bebê Eu estou tão down Dentro desse apê Eu só quero ver você Nessa noite desaparecer Meu bebê É tão chato ver essa terra Eu só quero ver você Nessa noite desaparecer Eu nem tento esconder Seu corpo é meu melhor prazer Quando eu te vejo Aumenta o desejo Na cama, na rua Na minha, na sua Se você quiser me encontrar Você já sabe onde me achar Eu estou na rua, meu bem Sempre na rua, meu bem Sempre na rua Tomando uma Querendo um beijo Uma cerveja Eu estou na rua, meu bem Sempre na rua, meu bem Sabe, meu bebê Eu estou tão down Dentro desse apê Eu só quero ver você Essa noite desaparecer Meu bebê É tão chato ver essa TV Eu só quero ver você Essa noite desaparecer Eu nem tento esconder Seu corpo é meu melhor prazer Quando eu te vejo Quando eu te vejo Aumenta o desejo Na cama, na rua Na minha, na sua Se você quiser me encontrar Você já sabe onde me achar Eu estou na rua, meu bem Sempre na rua, meu bem Sempre na rua Tomando uma Querendo um beijo Uma cerveja Eu estou na rua, meu bem Sempre na rua, meu bem Sempre na rua, meu bem Oh, você já sabe onde me achar Oh, se você quiser me encontrar Oh, você já sabe onde me achar Eu estou na rua, meu bem Sempre 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 na rua Tomando uma Querendo um beijo Uma cerveja Eu estou na rua, meu bem Sempre na rua, meu bem Sempre na rua, meu bem Sempre na rua, meu bem Se você quiser me encontrar Oh, você já sabe onde me achar Oh, se você quiser me encontrar Oh, eu estou na rua, meu bem Sempre na rua, meu bem Meninos, muito obrigado Por ter aceito o convite Por ter vindo apresentar a música nova Antes da gente terminar Vocês querem dar mais algum recado Para os fãs de vocês Eu quero Me sigam nas redes sociais Isso, sigam a gente Nas redes sociais Fala aí Arroba Bando O Que continua lá Que a gente vai estar divulgando Os nossos trabalhos lá também É Arroba Candy Melody Que é o meu Instagram Com Y Com Y Por favor Matheus Matheus Ainda assim Ainda assim não é fácil O mundo Enquanto Quando mais cresce A diversidade E a aceitação Tem mais gente Empurrando para baixo Então Gente, segura aí A gente continua Aqui com vocês Com certeza E a gente continua Dando esse apoio Para vocês E estando aqui Fazendo a nossa arte Da forma que a gente consegue E da forma que Está no nosso coração Eu espero que vocês Sigam a gente ainda Isso não é uma despedida Isso é um Até breve E é isso Muito obrigado De coração É isso Também quero agradecer Eu quero agradecer Meus parceiros de banda Eu quero agradecer Os dois Por essa história Agora aqui E assim Aquela graça A gente se vê em breve Entendeu? Obrigado Por todo o carinho Por todo o amor É o que o Davi falou Sabe Quem constrói a nossa carreira São os nossos fãs Junto com a gente E a gente deve Muito a eles Então Muito obrigado Isso mesmo Beijo Obrigado Bom A gente vai encerrando Então O Estadão Mais Música Dessa quarta-feira por aqui Semana que vem O meu amigo João Paulo Cavalho Deve estar por aqui E a gente continua Tchau, tchau E aí E aí E aí E aí